Aqui a cadenza, reclamação do cliente, quando trava o carro, não pisca as setas, quando abre o carro, pisca as setas. Vamos ver pelo retrovisor, travou o carro, não pisca as setas. Estravou, então vamos lá, qual que é o defeito aqui? Deixa eu só destravar o capô, aqui, mais um né, o mesmo problema de sensor, aqui ó, problema no sensor aqui. Eu vou dar um ajuste aqui na regulagem dele, do lado do reservatório de água, do ar, de arrefecimento aqui. Então vamos lá. Vou fazer um malabares aqui. Ver como é que eu vou fazer aqui. Mas resumindo, vamos ver se pega aqui a seta. Vamos trancar o carro agora. Agora, acendeu a seta quando tranca. E pisca de novo quando abre. Porque eu tô com o dedo aqui ó. Então o que que tá acontecendo? Está faltando a borrachinha do batente aqui ó. Então o capô fecha. Beleza, meu. Mas, não afunda o pino aqui ó. Então, bom, perdeu né. E aí tá acontecendo isso. Então vamos só, um batentezinho agora, uma borrachinha que é... Vou pegar um batente de porta-malas aí, uma que você rosqueia aqui. Mas na hora que o capô descer, ele vem e empurra o pino. E avisa que o capô tá aberto. Então fica a dica aí. Esse é um Kia Cadenza. Isso tá acontecendo. Porque quando acontece isso de... Você trancar lá no controle e ele não piscar. Ele já tá avisando que tem porta aberta. Alguns ainda buzinam. Mas esse modelo aqui de carro, ele não buzina não. Ele simplesmente não piscar. Só quando o retrovisor fechou. Só quando abre. Aí na hora que abaixa o pino ali, ele vai e acende. Ok? Vou baixar aqui o pino na mão. E agora eu vou travar. Agora ele acendeu. Então é isso aí, galera. Se foi útil o vídeo aí, curte aí. Comente. Valeu, até o próximo. Fui.